Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A distância de um metro entre as demais pessoas também deverá ser mantida. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Ano de 2020 é ano de eleições municipais e devido à pandemia que surgiu no início do ano praticamente, mudou-se muita coisa em todo o país. As eleições que eram para acontecer no mês de outubro, devido à pandemia, teve uma nova data para acontecer e acontecerá no dia 15 de novembro. Mas a pergunta é, até mesmo para você que está em casa acompanhando a gente, é para saber se você vai até as urnas. Como que você vai se comportar diante dessa pandemia para exercer o seu papel de cidadão. Porque há uma grande preocupação de haver uma grande abstenção de votos devido ao medo de comparecer às urnas, o medo de se contaminar. E a gente vai falar com algumas pessoas aqui na rua para saber qual é a sua opinião. Se eles vão até as urnas, se vão exercer o seu papel de cidadão mesmo devido a essa pandemia. As eleições municipais se aproximam. Dia em que muitos eleitores vão escolher de forma democrática. Representantes do Executivo e do Legislativo. Aqui em Rolim de Moura, entrevistamos dezenas de eleitores e o foco é comparecer às urnas. Eu, para mim, poder cobrar, eu preciso votar. Então, assim, eu faço meu papel de cidadão, vou levantar no domingo cedo, já sei até a minha urna que eu vou votar, que eu sempre pesquiso antes e vou fazer meu papel de cidadão, vou lá votar. Para mim cobrar, eu preciso votar. Em Rondônia, a previsão do Tribunal Regional Eleitoral é que mais de um milhão de eleitores compareçam às urnas. Segundo os eleitores, a pandemia não será empecilho para votar. Eu acho que não tem nenhum problema, até porque, assim, aquilo que vai ser igual está sendo, né, com limitações de pessoas, álcool em gel, eu acho que não tem nenhum problema. Eu acho que tem coisas piores, entendeu, para se resolver. Eu acho que isso aí vai ser de boa. Será uma eleição diferente, cheia de critérios e orientações, para evitar que a população se contamine. O bom é que o eleitor está consciente sobre a importância de exercer seu papel de cidadão. Eu vou. É que a gente tem que fazer o papel da gente, né, de votar em alguém. Porque se você não votar, vai continuar os mesmos que estão, né. E a gente tem que ter a mudança, né. E eu acho que no negócio da pandemia a gente tem que se cuidar. A gente se cuidando, né, é o que basta. É importante isso.